Me dá o aerógrafo e as tintas. Em borda da pizza você vê um pouco de marrom, um pouco de preto e branco. Você meio que vê todas essas cores e eu sei que eu consigo fazer isso com um aerógrafo. Então eu pedi pra Jessica fazer creme de manteiga vermelho pra ser o molho. Vou usar chocolate de modelar que a gente vai derreter pra ficar parecendo queijo. Isso espera aqui por cima. E então eu brinquei um pouquinho com o maçarico pra derreter a pasta americana e o chocolate de modelar. Olha, esse queijo tá lindo, parece derretido. A gente fez o queijo e ficou parecendo mussarela saindo de um forno a lenha fumegante. Ficou demais. Queimar a pasta americana com o maçarico deixa um gostinho parecido com o de marshmallow assado. Até a pasta americana da bordinha parecia que estava borbulhando. Sabe, e o bolo ficou parecendo uma pizza mesmo. Eu pedi pro Ralf fazer cogumelos. E pimentões assados pra cobertura. Sabe, pra ficar incrível mesmo. Vai com calma, rapaz. Os meus preferidos são os bolos em forma de comida. Os meus também. É muito legal. Pizza é meu prato favorito, com certeza. E era uma fatia de pizza enorme. Fiquei com vontade de me atirar nela. E vou dizer, já fizemos vários bolos legais em forma de comida. Mas acho que esse foi o melhor. É definitivamente meu favorito. Isso é que é bolo em forma de pizza. Uhul! Eu sabia que ia receber um bolo com uma aparência maravilhosa. Mas eu não sabia que ia ser tão gostoso. Está delicioso. Assim como a pizza. O sabor estava incrível. Estava uma delícia. Parabéns pelos 110 anos da pizzaria Lombardi. Já um sucesso em vida longa. Estava uma delícia.